Opa, aqui é o professor Ricardo Brito e muita gente me pergunta assim, como é que eu faço para tocar forró no teclado com agilidade? Ou como é que eu aumento minha agilidade para tocar forró no teclado? Porque o forró no teclado, ele exige que você trabalhe a sua agilidade, tá? Mas eu vou revelar para vocês aqui quatro segredos ou quatro dicas, que vai ser uma mão na roda para vocês. E a quarta dica é a principal, que vai envolver todas as outras três. Tá certo? Então vamos embora para a nossa aula. Antes de tudo, eu peço que você se inscreva aqui no canal Tecladistas Brasileiros, que aqui eu sempre estou trazendo aulas de forró no teclado, dicas de teclado arranjador, ritmos para teclado arranjador. Então, tem um link aqui abaixo, se inscreve no link e clica sempre no danado do like, que é para o YouTube mostrar que meu vídeo é bom e mostrar para mais pessoas. Esse é o favor que eu peço para vocês, é uma maneira de vocês estarem me patrocinando. Então é o seguinte, para a gente ter agilidade aqui no teclado, a gente está com um forrózinho aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu estou meio enferrujado, mas você viu que eu toquei com agilidade, eu vou mostrar para você que agilidade também não é só velocidade. Então, em primeiro lugar, o que é agilidade? Agilidade é você também tocar com qualidade no teclado. Eu toquei aqui, eu errei um pouquinho a nota, porque eu nunca mais tinha treinado bem esse forró aqui. Principalmente essa segunda parte aqui, e dei uma engasgada aqui. Mas não foi falta de agilidade, foi só questão de nota. Mas você vê que eu toquei bem tranquilo aqui. Então, agilidade é você tocar com tranquilidade no teclado. E claro que agilidade também é você tocar com velocidade. Mas agilidade não é só velocidade, é você tocar com o delígado correto, com a mão relaxada. É tocar da maneira adequada, até para você evitar ter lesões, ter problemas de saúde. Então, isso também tem a ver com a maneira certa de você estudar teclado, forró no teclado. Tá certo? Então, dito tudo isso, a primeira dica aqui para você desenvolver a sua agilidade, é pegando músicas. Se você está muito iniciante, pegando uma música de forró no teclado, simplificada. De acordo com o seu grau de dificuldade, você ainda está às vezes querendo tocar com as duas mãos, ainda tem dificuldade de tocar com as duas mãos. Então, pegar uns forrózinhos no teclado mais simples, ou simplificado. Por exemplo, vamos ver um aqui. Essa daqui não é tão simplificada, mas eu vou... Não vai mexer muito em mimó. Aqui é rápido, certo? A música está rápida. Vou botar outro ritmo aqui. A música eu vou botar... Não está tão lenta, certo? Mas a minha mão direita não vai ficar tão rápida, ó. Então, assim, não é uma coisa de outro mundo que eu fiz aqui. É diferente se eu estivesse tocando mesmo na vera, por exemplo, no freio do mangá. Aí é uma coisa mais que exige mais velocidade. Mas você viu que a primeira maneira que eu toquei aqui é o forró de maneira simplificada. Então, você precisa aprender forrós de maneira simplificada, principalmente quem está iniciando. Então, esse é o primeiro passo para você tocar forró com agilidade. Então, você colecionar novas músicas de forró, aprender músicas novas, introduções. Mesmo que for até mais simplificadas para você. Então, essa é a primeira dica. Por quê? Por que fazendo isso vai aumentar a sua agilidade? Você está trabalhando aqui arpejo. Acordes aqui na mão esquerda, mudança de acorde. Arpejo, quando é mais aberto, escala. Arpejo, escala cromática. Arpejo de novo, está vendo? Dueto. Então, muita coisa aqui, só com a música. Então, por isso que é importante você trabalhar músicas de forró no teclado para desenvolver. Então, músicas simplificadas. Se você está um pouquinho mais acima, você pode começar com os shots, introduções de shots. Você já está no nível básico, já saiu do zero, já está tocando forró com as duas mãos. E quer melhorar um pouquinho, vai com os shots. O shot é um pouquinho mais lento, dá para você trabalhar assim. Então, essa é a primeira dica. Trabalhe sempre músicas, você vai estar trabalhando com a sua agilidade. Agora, é importante que você escute a dica final. Dica número 4, porque tem a ver com essa primeira aqui, vai ter a ver com todas as outras. A dica número 2 é o seguinte, é você trabalhar exercícios técnicos. Então, exercícios técnicos podem ser o simples fato de você digitar uma escala natural de dó, por exemplo. Certo? Eu vou botar aqui, por exemplo, 1, 2, 3, dó, ré, mi. Passa o dedo 1 aqui, 1, 2, 3, 4. Aí passa o dedo por debaixo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Só que você vai treinando lento, para ter a mesma ritmo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. E depois você vai, aos poucos, aumentando a velocidade. Voltar a mesma coisa, a partir do C. 4, 3, 2, 1. O 3 vai por cima agora. 3, 2, 1. O 4 por cima. 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ok? Qualquer dúvida, você pode voltar esse trechinho aí. Mas o que eu quero passar aqui é o estudo técnico. Ele pode ser escala, pode ser arpejo. Arpejo aqui, dó maior. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui faz tipo um pino. Aí passa o dedo 1 aqui no dó novo. Dó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E na ponta você pode colocar o dedo 5. 5. Aí, 3, 2, 1. 3 por cima. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Até eu tenho que treinar aqui. Estou enferrujado. Estou errando aqui. Essa voltinha aqui eu estou errando. A altura eu tenho que treinar mais lento. Se eu estou errando, não adianta eu treinar rápido. Até limpar, tá vendo? Aí eu vou aumentando a velocidade. Eu ainda não estou seguro aqui. Eu estou sentindo um desbalanço aqui no cérebro. Quando chegar a essa barra. No equilíbrio. Então tem que fazer várias vezes. Para acostumar a memória aqui. Mental, visual, sinestésica. Então é S-Stag. Pode ser escalas, arpejos. Os exercícios técnicos que eu mais gosto. Tem um exercício de música clássica. Exercício de piano clássico. Aí o que é que eu fiz? Eu trouxe para meus métodos. Eu trouxe. Eu peguei os forrós. Extraí os forrós. Exercícios técnicos. Então eu trago os exercícios técnicos de forró para cá. Quer dizer, as nuances que tem no forró, eu transformei em exercício técnico. Por exemplo. São vários exercícios técnicos que eu tenho. E você pode treinar já com ritmo. Então fica muito legal. Então essa é a segunda dica. Dica número 2. São estudos técnicos que vão fazer você melhorar a sua agilidade. Sempre prezando pelo dedilhado mais recomendado ou mais adequado. E sempre buscando aí o seu limite, tá? Para não causar lesões. Na dica 4 eu vou falar um pouco mais sobre isso. E a dica final, a dica número 3, foi uma coisa que eu descobri em 98 sem querer, tá? Em 98 eu comecei a pegar músicas de ouvido porque eu fiquei sem meu professor teclado D. Eu tive 5 meses de aula teclado, certo? O professor maravilhoso, mas minha avó cortou as aulas que eu não estava indo bem na escola. Ela, pá, cortou as aulas de teclado. Então eu fui de maio de 97 até 5 meses depois que eu não sei fazer as contas. O que vai dar o quê? Maio vai dar o quê? Setembro, né? Setembro, outubro, né? Outubro. Aí pronto. Aí eu fiquei sem professor. Aí eu tive que desenvolver para pegar a música de ouvido. Aí fui tentando, tentando, em 98 já estava pegando a música de ouvido direitinho. Sempre forró, né? No sertão, patos, paraíbas. Forró, 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 forró. Forró no teclado. Tecladozinho simples, viu? PSE 77. Fui desenvolvendo. E como eu desenvolvi essa habilidade, comecei... Peguei um CD do Más Fusculate Grande Solo, os volume 1. E comecei a pegar aquelas músicas instrumentais. Tinha Brasileirinho, Tic Tic no Fubá. Tinha um monte de forró, né? Deixa eu ver, Brasileirinho. Depois, no outro vídeo, eu toco aqui, tá? Para vocês. Mas eu comecei a desenvolver esses forrós solados, né? E treinando, treinando normal. Quando foi no final de 98, eu estava com muita agilidade. Estava muito assim, voando. E eu ficava... Mas por que eu estou voando assim? De uma hora para a outra eu estou tocando. O que foi que aconteceu? É porque eu estou ficando mais velho. Aí eu me lembrei que era porque eu estava pegando esses forrós instrumentais. E caiu minha ficha que forró instrumental traz agilidade. Tá certo? Então, a terceira dica é aprenda forró solado. Aprenda forrós instrumentais. Porque você vai aumentar a sua agilidade. Você vai ter um repertório um pouco mais sofisticado de forró. Você vai poder se amostrar mais, né? Como a gente diz, vai poder chamar a atenção dos seus familiares e amigos quando estiver tocando. O que mais? Vai dar um descanso para o cantor. O cantor está cansado. A gente fez um show nessa semana, quinta passada, né? O show aqui, o Arraiá do Brito. O teclado. Três horas, né? O cantor cantando. Vamos dar um... Vou fazer um instrumental. Ele fez um instrumental, depois eu fiz dois. Entendeu? Então, isso dá um descanso também para o cantor. Inclusive, se for você, o cantor. Dá um descanso e chama a atenção. Agora, por que o forró no teclado desenvolve agilidade? Porque ele tem muitos princípios dos exercícios técnicos. Por exemplo, o exercício técnico é repetitivo. Não, então arpeja. Ele repete muito. Ele repete. E o forró instrumental, ele tem essa característica de repetir um padrão. Então, eu pego o arpejo aqui. Nesse caso, é Chorinho. Que Chorinho também tem os padrões também de forró instrumental. Repete muito, tá vendo? Aí caiu, claro. Porque é uma música, né? Mas repete muito. E isso gera condicionamento físico. A repetição. Repetição para dar uma coisa rápida. Trazendo para o forró, né? Deixa eu ver um forró aqui. Pronto, é isso daqui, ó. Então, ele repete. Repete muito. E isso trabalha a sua agilidade. Tá certo? Outro parênteses ou bônus é porque é o seguinte. Na música clássica tem tipos de músicas que se chamam estudos. Estudos de piano. Tem um estudo que é mais quadrado, que é aquele... O Tcherni, Anu, né? Não é? Esse tipo de coisa. Mas só que tem os estudos, o que são as músicas mesmo. Que Chopin fazia tudo. E trabalha muito repetição uma determinada dificuldade. Então, o forró solado tem esse aspecto também de estudo para piano. Na realidade, essa modalidade de música erudita, né? Tem estudo para piano, estudo para violão, estudo para trompete. O cara vai explorar mais o instrumento. Só que no piano, geralmente, esses estudos para piano, ele trabalha um padrão, poucos padrões que fica repetindo. Repetindo. O forró solado tem isso, né? Aqui, né? Mas fica adeto, ó. Mas sempre esse shape, né? Essa forma, né? Então, a gente trabalha muito isso. Tá? Então, essas são as três principais dicas. Aprenda novos forrós, mais simplificados, ou um pouquinho pegando mais leve. Trabalhe técnica. Técnica, estudos técnicos, no teclado. Principalmente se for estudos técnicos mais semelhantes com forró. E o terceiro é aprenda a tocar forrós instrumentais, forrós solados, tá? E uma dica extra também, como eu disse que tocar forró rápido traz agilidade, você pode também pegar forrós que são introduções de forrós que são mais rápidos, ou pegar músicas mais rápidas de forró. Até arrasta pé mesmo, né? Eu não vou me arriscar aqui. Deixa eu ver se eu me lembro aqui do Amiguinho. Tem uma introça aqui. Eu tenho que treinar novo. Uma coisa assim. Então, esses arrasta pé, não sei o que, introdução de músicas cantadas também, que são rápidas, vai trabalhar a sua agilidade, tá? E a dica final, que é a principal que eu quero falar para vocês, que essas três anteriores vão cair por terra se você não aplicar essa quarta dica, tá? Essa quarta dica é o seguinte. É você saber estudar essas técnicas. Primeiramente, com o dedilhado mais adequado, e segundo, treinar de maneira mais lenta. Você treina bem lento, bem lento, bem lento, com o dedilhado correto, vendo o movimento aqui da mão, do braço, etc. E vai repetindo. Aí depois aumenta cinco tempos no teclado. Aí vai aumentando um pouquinho, vai tocando. Mas sempre você tem que repetir várias vezes para automatizar. Quando você vê que está no automático, aí você aumenta um pouquinho. E outra coisa, não passe o dia todinho treinando assim. Pode dar um problema, né? Treina uma hora, duas horas, de teclado no geral, não só o mesmo movimento, mas de teclado no geral. Dá uma respirada, né? No máximo aí, quatro horas estourando por dia, tá bom. Se você for estudar quatro horas, não estuda quatro horas só. Estuda um pouco de técnica, estuda aprendendo uma música nova. Acordes, um pouquinho de, sei lá, análise de campo harmônico na prática. Então, tem que ter cuidado aí nos estudos, tá? Mas é isso, aí você vai aumentando a velocidade gradualmente, e com o dedilhado correto, com a rítmica certa. Por exemplo, é porque eu tenho que escutar de novo essa de dominguinho. Mas se eu fizer lento, vai ficar muito mais fácil para eu fazer rápido, né? Deixa eu ver se tem, arrasta pé aqui. Tem que botar aqui, deixa eu botar aqui, arrasta pé. Porque é assim, ó. Então, essa partezinha aqui tá feia, né? Tá tendo os erros. Então, se eu não soubesse tocar, né? Que eu não sei mesmo, eu tenho que relembrar. Eu tenho que treinar lento. O dedilhado correto, por quê? Você repete o mesmo dedilhado, o mesmo dedilhado. Quando ficar no automático, você toca de olho fechado, se brincar. Esqueci. Esqueci. Aí você vai aumentando a velocidade daqui. Como é que tá aqui, ó? Tá rapidinho. Tava em 150. Vou treinar agora, ó. 60. Por quê? Jogo é jogo, treino é treino. Então, eu treinei isso várias vezes, em 60. Vou treinar agora em 70. Passei um dia treinando, duas semanas, não sei. Depende da sua limitação. Ó, não aumentou muito. Tá vendo? Aí eu digito, eu vou aumentar então de 70, eu vou logo pra 90. Será que eu dou se tu conta? Aí vai. Aí pra não ficar treinando a música toda, em essa parte que eu já tô tranquilo, eu posso adiantar. Então, tem que saber também como estudar, tá? Além de estudar lento, em vez de você ficar tocando a música todinha, fica só naquela dificuldade que você tá. Em 100, tá? Velocidade em 100, ó. 100. Vamos em 120. Já tá bem melhor, né, pessoal? Aqui no começo. 140. Não é isso. Inclusive, eu ensino essa aula aqui no canal, vocês vão olhar que eu ensino mais direitinho. Então, procura, como é o nome, isso aqui tá bom demais. Aí vamos aumentar pra 160, né? Aí já vai tá bem melhor do que no começo, né? Dessa, desse vídeo. Agora eu tenho que lembrar o começo. Tá vendo? Eu treinei só o final, só o final, só o final. Aí eu tenho que lembrar do começo. Deu engasgada. Por que não é essa introdução? Tem uma notinha a mais que eu tô esquecendo. Aqui, tá? Mas o importante é vocês entenderem isso. Porque vai estudar agilidade, estuda lento. Estuda lento, do lado mais adequado. E vai melhorando. Pesquisar aqui a música. Essa música aqui é porque eu tô gravando, não quero deixar o vídeo grande. Vai ver, pesquisar aqui a questão da introdução. Dá uma olhada aqui na introdução. Ah, beleza, beleza. Ah, essa nota aqui tá faltando. Corrigir. Eu vou mostrar pra vocês, pra não ficar incompleto aqui o vídeo. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu abrir aqui. Porque eu sou teimoso. Eu não gosto de... Mesmo vocês entenderem que sabem que eu consigo fazer direitinho tudo. Eu passei que tem gente aqui que nunca me viu, não me conheça. Isso aqui... Aqui é bom demais. Tá bom demais. Isso aqui tá bom demais. Não, eu vou mostrar que eu sou. De pé até em outro tom se brincar. É maior. Ah, isso aqui. Aí fica mais fácil Porque eu não repeto nota Aí eu vou substituir isso em La maior Só que aqui é em Ré maior, né? Só que eu botei bem rápido, né? Quer dizer, eu já comecei a melhorar de lado, né? E a velocidade dela é bem mais lenta que eles tocam, né? É assim, abraçado Assim é tranquilo Aqui tá em 142 Aqui é 142, tranquilo Opa 142 Eu posso aumentar aqui Eu vou tentar em 160 Como tá, mas é muito rápido aqui, né? Quer dizer, já melhorou Então eu pesquisei qual era a nota Olhei e tudo E pude aumentar a velocidade Eu aumentei muito aqui Só pra mostrar pra vocês A questão de velocidade na agilidade Mas tem a ver o que? O que é que eu tava travando o que? Tava faltando uma nota a mais Então às vezes é um dedilhado errado Que você tá fazendo Uma nota a mais que você tá fazendo Que tá impedindo sua agilidade Às vezes não é falta de velocidade É a nota errada Um dedilhado errado atrapalha tudo Tá certo? Então Além de você Música nova Estudo técnico Forró instrumental Forró rápido Tem que ter cuidado Na maneira como você estuda Estudar lento Dedilhado E várias coisas Tá bom? Então se você gostou Dessa aula Clica em gostei Tá bom? E no like No joinha Pra mostrar ao YouTube Que esse vídeo Realmente Ele trouxe aí Uma visão diferente pra você Você abriu sua mente agora E você sabe O caminho agora O que é que você deve Desenvolver Eu focar Pra aumentar Sua agilidade Um grande abraço E Até A próxima Aula E aí E aí E aí E aí E aí